Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das três canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal, mas pra isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta, mande o nosso canal pros seus amigos, parentes, pra todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, pra gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter, sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí pra todo o Brasil e pro mundo. Valeu, tamo junto, fique com o vídeo, forte abraço, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! A gente sempre deve aproveitar os acontecimentos recentes, do dia a dia, como oportunidade pra analisar a sociedade em profundidade, ampliando, como em círculos concêntricos, essa coisa desde o seu significado imediato, isso é aquele que ele teve para os personagens envolvidos, tal como eles interpretaram o fato, até as correntes e subcorrentes de ideias e de influências que produziram esse acontecimentos e, em seguida, encaixar essas correntes dentro de um quadro maior de referência até, vamos dizer, a escala mais universal que você puder alcançar. Esse exercício é fundamental, eu acredito que a ideia da filosofia como uma eterna discussão de questões gerais, ou como diz o Michael Dummett, filosofia é uma coisa para quem gosta de argumentos abstratos, eu acho que isso aí é apenas um diletantismo, é uma degradação total da filosofia, você não vai encontrar nada disso na filosofia antiga, vai ser nem um dos grandes momentos da filosofia, isso aí se torna, vamos dizer, comum, essa atitude se torna comum a partir da estabilização da profissão filosófica como atividade universitária que abrange, então, o número de pessoas infinitamente maior do que aquelas que podem estar realmente qualificadas para a filosofia. A vocação filosófica não é, de maneira alguma, tão disseminada ao ponto de poder comportar tantos milhões de estudantes de filosofia em todas as universidades do mundo, isso é um absurdo total. Inclusive, a filosofia é uma atividade que não é contínua ao longo da história, ela só surge em determinados momentos quando certas condições culturais e psicológicas requerem essa atividade. Você não pode esquecer que a filosofia é uma atividade de reflexão sobre o conhecimento disponível e, portanto, ela pressupõe não só um certo conhecimento disponível, mas pressupõe que haja uma espécie de consenso estabilizado em torno de certas questões, certas crenças mais ou menos estabelecidas que se propagam ou entre a classe dominante, ou entre os intelectuais, e são essas questões justamente que vão provocar a investigação filosófica. Geralmente, em resposta a algum consenso, a resposta ou contestando a algum consenso, é só aí que surge a filosofia. Então, o simples fato de haver cursos de filosofia o tempo todo é a mesma coisa que os jornais têm que sair todo dia com o número de páginas, haja notícias ou não. Quando há notícias, eles podem preencher com acontecimentos ocorridos nos últimos capítulos da emocionante novela da Rede Globo, mas como, assim, fulaninho traiu a fulaninha, fulano bateu na fulaninha, como se fosse o acontecimento da semana. Hábito que, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, era compartilhado só pelos jornais de última qualidade, como, por exemplo, aquele em que eu trabalhava, que chamava Notícias Populares, que era jornal de prostitutas, delegados, etc, etc. E hoje isso aí se tornou uma norma, nos chamados grandes jornais. Então, a mera existência de instituições permanentemente dedicadas ao ensino da filosofia já cria uma situação um pouco falsa, um pouco forçada, ao ponto de acontecer como aconteceu na USP, que existe desde a década de 30 e nunca produziu um único filósofo, apesar de todo o dinheiro que gastou para esta finalidade. Quando ele diz que não produziu nenhum filósofo, isso é a confissão deles mesmo. Tem o livro do Paulo Arantes, que se chama O Departamento Francês de Ultramar, em que ele diz que, graças à ênfase que eles deram análise de textos e estudos de história da filosofia, eles não criaram nenhum filósofo e criaram alguns historiadores da filosofia. Eu ainda estou me perguntando quais, porque o último livro bom de história da filosofia que saiu no Brasil foi o do Castro Nery, que se chama Pensamento Antigo, que saiu na década de 40. Depois disso eu nunca vi, não vi mais absolutamente nada em matéria de história da filosofia. Nós não temos uma história padrão da filosofia no Brasil, em português do Brasil, até hoje, nem mesmo uma história do pensamento brasileiro, padrão não temos ainda. Nós temos algumas, sobretudo autores do Circular e do Antônio Paim, que não são más as obras, mas são tão deficientes que não incluem sequer o Mário Ferreira dos Santos, quer dizer, não incluem o maior de todos, então o resto, que importância pode ter. Existe a coleção do Jorge Jaime, que também não é má, mas é apenas uma série de ensaios, não é uma história, é uma coletânea de ensaios sobre vários filósofos, aquilo não forma unidade, não tem uma narrativa, não tem a preocupação de encaixar as ideias filosóficas no conjunto da história cultural, é como se fosse verbetes de enciclopédia sobre cada autor, inclusive eu estou lá, mas, apesar do valor dessa obra, que ainda é uma obra de consulta importante, nós não temos sequer uma história da filosofia brasileira que consiga encaixar o desenvolvimento do pensamento nacional dentro da corrente histórico-cultural maior. Na verdade, com relação ao caso do Mário Ferreira, isso seria quase impossível, você não tem como explicar o Mário Ferreira pela evolução do pensamento brasileiro, é uma coisa totalmente, que se coloca numa escala tão imensamente maior que uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra. Então, no meu entender, a filosofia tem sempre que partir dos fatos concretos, e de preferência dos fatos concretos da experiência real, a mais imediata possível. Essas são dois, da experiência pessoal, ou da experiência pública, desde que você tenha os dados suficientes para isso. Se você repara bem nos diálogos de Platão, todos eles começam assim. O pessoal quer dizer, ah, eu estava andando em tal lugar, encontrei o fulano, me perguntou isso, tinha acontecido isso, encontrei outro, que o pai estava sendo julgado no tribunal, é sempre assim, ou então, acontecimentos da ordem pública, né. Eu estive lá no Pireu e vi a procissão, as festas, etc, etc, e começo a conversar sobre as festas, e daí saem as questões filosóficas, todas elas saem da experiência real. Nós não observamos o mesmo movimento nos escritos de Aristóteles, porque esses escritos são apenas racunhos de aula. Não temos ideia de como eram os escritos publicados de Aristóteles, mas eu duvido muito que ele seguisse outra estratégia literária, se não a do próprio Platão, mesmo porque ele diz que toda investigação filosófica começa com o repertório das opiniões dos sábios, então ele parte de opiniões circulantes, e não, vamos dizer, de uma questão abstrata qualquer, né, tipo assim, sei lá, determinível livre-arbítrio, uma coisa assim. Não, tem que haver já opiniões circulantes, mais ou menos estabilizadas e mais ou menos respeitáveis, que surgiram uma dificuldade, surgiram uma contradição, uma coisa assim, para daí você começar a investigação. Portanto, embora não tenhamos esses escritos do Aristóteles, nós podemos imaginar que a estratégia que ele seguia é aquela que ele mesmo define como começar com o repertório das opiniões dos sábios e problematizá-las em seguida. Então, desde o livro Jardim das Aflições, você vê que ali eu parti também de uma experiência pessoal, que foi uma, aquela conferência, ciclo de conferências, promovido pelo pessoal da USP, onde estava lá o Zé Américo Mota Peçanha, a Marilena Schaui, e que aquilo vinha num momento muito significativo da política nacional, que era chamada campanha pela ética na política, que se destinava a remover do poder o senhor Fernando Collor de Bela. E aquela série de conferências, como outras promovidas pelo mesmo grupo, tinha uma função muito determinada nesse quadro. E, além, então, nesse livro, por exemplo, eu parti da análise desse acontecimento, remontando até as últimas fontes filosóficas das ideias que estavam ali sendo discutidas. E eu acho que esse método é muito bom, que é mais ou menos assim, tipo microcosmo e macrocosmo. Você inserir o microcosmo no macrocosmo, o pequeno no grande, de modo que ele se... O pequeno funcione como símbolo do grande e o grande como quadro, moldura, onde se encaixa o pequeno. Esse método nunca falhou e ele continua rendendo. Então, houve essas duas exposições que foram condenadas como exibições de pedofilia, provocaram, então, ovniões de protesto, processos judiciais, etc. Toda esta onda de indignação deu rigorosamente em nada, porque quando as autoridades vão lá examinar, elas dizem, não, aqui não tem pedofilia nenhuma. Quer dizer, não tem, mas tem. Não tem pedofilia, mas tem algo de pedofilia. Então, pergunto, onde não há um crime, mas há algo que lembra um crime ou evoca um crime, o que adianta você dar uma queixa na polícia? Isso é a mesma coisa que você dar uma queixa de que o sujeito está pensando em matar você. Talvez ele esteja realmente pensando, talvez ele nem pense em outra coisa o dia inteiro, mas se não houver uma declaração explícita, você não vai conseguir pegar. Se ele aludir, por exemplo, ele leva você para assistir um filme onde, sei lá, o filho envenenou o pai, o cara diz, ah, o mesmo pode acontecer para você e tal, esse é um perigo. Ele está apenas sugerindo, e agora de sugestão em sugestão, ele vai criando uma atmosfera favorável ao cometimento do crime. Mas isso ainda não é um crime. Então, dar queixa disso à polícia é a coisa mais inútil do universo. Nós temos notado que desde que surgiram as correntes liberais, conservadoras, cristãs, etc., na política brasileira, para as quais eu mesmo abri as portas, porque até o começo da década de 90 não havia nada, estavam todos quietinhos no seu canto, sem nem, assim, tão aterrorizados que não ousavam abrir a boca. Daí veio um neguinho, que era eu, e abri as portas, arrombei o muro da hegemonia intelectual esquerdista, e daí todo mundo se encorajou. Então, eu mesmo fiz isso, e fiz de propósito, e fiz planejadamente, e consegui o que iria. Falei, não, este monopólio não pode continuar mais assim. Não é possível você ter uma espécie de unipartidarismo com o nome de vários partidos. Isso é uma palhaçada, isso tem que acabar. Bom, a hora que caiu o muro e o pessoal começou a invadir, então apareceu tudo quanto é tipo de esquisitice, maluquice, oportunismo, sacanagem, picaretagem, isso é inevitável. Então, assim como tem todos os picaretas na esquerda também, na direita, e era inevitável, mas pelo menos o espaço da picaretagem está mais democraticamente distribuído hoje. Isso é aquele negócio do Ademar de Barros, ou restaure-se a moralidade, ou todos nos locupletemos. Então, a direita também está se aproveitando para se locupletar, e eu acho que é melhor, é melhor haver a democratização da locupletagem do que haver o monopólio, onde só um lado pode falar, pode mandar, pode emitir opiniões e pode roubar. Então, eu mesmo abri esse campo, mas é evidente que essa direita que surgiu, eu não sou o pai dela, mas fui o parteiro, isso eu confesso. Fui o parteiro, e como parteiro, eu não tenho a paternidade da coisa e não tenho a menor responsabilidade pelo caráter do bebê, né, se o enfermeiro, o parteiro, o obstetra, faz o parto do futuro Al Capone, ou Jim Jones, você não pode cobrar dele, e dizer, pô, como é, por que você não estrangulou o bebê ali, quando ele estava saindo do vento da mãe? Como é que ele ia saber? Então, não me sinto responsável por nada que essa direita está fazendo, e sobretudo, eu asseguro, eu não pertenço a ela, eu não pertenço à direita nacional, eu fui o parteiro, fiz a minha parte, e daí para dentro eles que se virem, eu posso de vez em quando dar uma orientação, dar um palpite, tentar corrigir uma coisa ou outra, mas não tenho voz de comando nenhum, não estou ligado à organização nenhuma, e não vou estar, isso é importante, não tenho ligação com partido, não tenho ligação com grupo, não tenho ligação com candidato, não tenho ligação coisíssima nenhuma. E eu vejo o seguinte, que a direita brasileira é monstruosamente despreparada do ponto de vista intelectual, essa direita se divide em algumas facções, as principais são a facção liberal e libertária, que se formou lendo autores de quinta categoria, como Ayn Rand, lê Ayn Rand, lê o Robert Nozick, lê este, lê aquele, geralmente são autores que fazem algum sucesso nos Estados Unidos, e que chegam, depois de 40 anos de monopolismo esquerdista, chegam ao Brasil como se fosse uma revelação, depois de ele ter levado a injeção de marxismo e leninismo na universidade, durante 4, 5 anos, ele lê Ayn Rand, ele quase cai de costas, meu mundo caiu, caíram as escamas dos meus olhos, etc., mas são autores de baixíssima qualidade. Se você pegar todos os teóricos conservadores e liberais americanos, e tem algumas pessoas que acham que eu sou um discípulo deles, dizer, não, claro que eu não sou discípulo de nenhum desses idiotas, não tenho nada a ver com isso, de vez em quando leio um ou outro livro deles, mas é claro que essa gente não exerceu influência sobre mim, nenhum desses tem capacidade para enfrentar, vamos dizer, um filósofo de verdade, eles não têm a formação para isso, são apenas formadores de opinião, são jornalistas, no fim das contas, não passam disso. Mas isso chegou no Brasil, como se fosse uma revelação, uma cura do esquerdismo crônico. E o pessoal se entusiasma com essas coisas e acha que ali tem a solução de tudo. O negoleu Fomises, Fomises não é um autor mau, evidentemente. O Leo Hayek, que embora seja bom como economista e como crítico do comunismo, ele como filósofo político é sofrível, a teoria dele da ordem espontânea é uma das coisas mais idiotas que eu li na minha vida. Quer dizer, como se as ações humanas pudessem ser espontâneas e como se tudo no mundo resultasse de um acúmulo de curiosas coincidências. Quando você analisa um pouco a história, você analisa determinados personagens, como Júlio César, Napoleão Bonaparte ou Moisés. Você vê que a desproporção de poder entre os seres humanos é uma constante na história. Há um sujeito aqui que ele é capaz de determinar o destino de 10 ou 20 ou 30 milhões de pessoas e tem 20 ou 30 milhões que estão lá como os coitadinhos e sofrem aquele destino sem nem saber de onde veio. A vida de um Stalin, a vida de Hitler, etc. Então, eu jamais esqueci a advertência do Jorg Jelinek, esse sim, um grande cientista político, teórico do direito, no livro Teoria do Estado, onde ele diz a providência número um nas ciências humanas é você distinguir o que é resultado de uma ação deliberada, de um plano, e o que é resultado de uma confluência de causas diferentes. Essa distinção, eu acho que o Hayek nunca fez, porque para acreditar que existe uma ordem espontânea, nunca existiu nenhuma ordem espontânea na sociedade humana, nunca nenhuma. Tudo foi inventado e decidido por alguém. A decisão pode ter sido alterada no curso da sua relação, mas foi alterada por outras pessoas que também decidiram alguma coisa. Então, a ideia da espontaneidade na formação e no desenvolvimento da sociedade humana, ela é contraditada pela própria natureza humana. Tem alguém que tem alguma ideia ou toma alguma decisão política espontaneamente? Como que é respira? Ninguém faz isso. Nunca ninguém fez e nunca ninguém fará. Portanto, tudo o que é decisão surge de uma deliberação. A deliberação pode dar certo, pode dar errado, ela pode ser contraditada por outra deliberação contrária, que a neutraliza, tudo isso pode acontecer. Mas, ordem espontânea, se você ouviu falar, por exemplo, do código Napoleão, como é que você pode pensar em ordem espontânea? O Cristo inventou o código no começo do século XIX, os caras estão obedecendo ainda. E Moisés, Moisés baixou do Monte Sinai 5 mil anos atrás, trazendo as pedras, está lá os judeus fazendo aqueles ritos até hoje, e todos os cristãos estão obedecendo aquilo. Como é ordem espontânea? Que raio de ordem espontânea é essa? Então, o Hayek escreveu alguns livros de economia importantes, e escreveu O Caminho da Servidão, que é uma excelente análise da economia estatal. Mas quando ele se mete acima das chinelas, e torna-se um teorizador da política, já é uma coisa absolutamente lamentável. Outra pessoa vem com os teóricos, vamos dizer, o melhor teórico conservador americano foi o Russell Kirk, que o Erick Weigmann considerava apenas um menino, um amador. E isto, no Brasil, quando alguém chegou a ler Russell Kirk, eu digo que isso era quase um milagre da consciência, a gente descobriu que existe o Russell Kirk, olha, é para soltar foguete. Então, quer dizer, toda a discussão dentro da direita conservadora ou liberal brasileira está muito baixa. A segunda corrente que existe na direita brasileira é a dos saudosistas do regime militar. Ah, os militares precisam tomar o poder, etc, etc. Eu digo, olha, na verdade é o seguinte, se são os militares, se são os civis que estão ocupando o poder, isso não faz muita diferença, o que faz diferença é o que eles vão fazer lá. Então, qual é o programa de ação que você tem para os militares no poder? Não tem nenhum. No máximo, tem duas ou três medidas destinadas a corrigir males mais imediatos e mais vistosos, mas que não constituem o programa e, sobretudo, não expressam nenhuma análise do panorama internacional dentro da qual se insira a situação brasileira. Então, se o negocio some na presidência sem saber qual é o quadro internacional, o que ele está fazendo ali dentro, provavelmente será uma coisa catastrófica, como muito do que os militares fizeram no tempo em que ocuparam o poder, já foi catastrófico. Quer dizer, o desastre de educação nacional começou quando foi o PT, foi o FHC, não, começou ali no tempo dos militares, onde eles tinham, vamos dizer, a ânsia de atender a demanda por vagas universitárias e abriram a universidade em cada esquina e transformaram a universidade brasileira nisso que nós estamos vendo hoje. Isso começou ali. Eles queriam isso? Não, mas aí é como diz o Max Weber, é um resultado impremeditado de ações, aliás, idiotas. Também começou ali, onde começou a hegemonia esquerdista, começou ali, porque os militares tinham total desprezo pelos políticos de direita, que eles reduziram a carimbadores de decretos. Os militares decidiam tudo e mandavam para o parlamento botar um carimbo. Boicotaram todas as ONGs, os círculos intelectuais de direitos militares, boicotaram e não queriam concorrentes. Então, sobrou o quê? Os militares de um lado, a esquerda do outro, dominando todas as universidades, dominando a mídia, etc. Claro, os militares estavam, então, condenados. Então, tudo isso faz parte da nossa história imediata. E nós vemos que uma certa atitude anti-intelectual ainda é comum na direita brasileira. Aquele direitismo pragmatista. Eu me lembro, muitas vezes, de ter conversado com, até com oficiais de alta patente, que achavam que podiam resolver tudo por meios militares. Não tinham a menor ideia do que fosse guerra cultural. Era incapaz. Se desse um livro de Herbert Marcuse, para um daquele general, ele teria congestão cerebral. Então, eles não sabiam e não queriam saber com quem estavam lidando. Eles achavam que podiam resolver. Isso é o que se chama, normalmente, voluntarismo. Eles acreditam no poder da sua própria vontade. Eu posso, eu faço, eu aconteço, etc. E, no fim, se deram muito mal. E foram expulsos a cusparadas. Então, querer a volta dos militares, há uma razão para querer a volta dos militares. Dessa razão eu concordo. Os militares não estão envolvidos em corrupção. São honestos e são patriotas. Eu sou o primeiro a concordar. Eu mesmo escrevi um depoimento que eu, no Brasil, só tinha visto patriotismo no meio militar. No meio civil, nunca vi. As pessoas riem do patriotismo brasileiro. Aqui nos Estados Unidos, você percorre o país inteiro. Bom, eu não percorrei o país inteiro, mas percorrei uns sete, oito estados. Você vê bandeira americana em tudo quanto é lugar. Aqui, quando aparece um sujeito fardado em público, ele é aplaudido. É isso. Então, você vê que a diferença da mentalidade é muita. Eu vim saber direito o que é patriotismo, eu vim saber isso aqui nos Estados Unidos quando eu vi a primeira vez. Em 1986, daí eu vi este fenômeno e vi que nada de similar havia no Brasil. No Brasil existe, ao contrário, a patriotada. Discurso, bater no peito, né? Cantar o hino nacional. Qualquer porcaria que eles fazem, eles têm. Por exemplo, quando derrubaram o Collor. Você só via lágrimas de comoção patriótica. Para tudo lá, parecia que tinha salvado o Brasil do satanás, né? E melhorou? Não, não melhorou, piorou. Ah, agora vamos tirar a Dilma. Mesma coisa, todo mundo chorando, emoção, bate no peito, patra abada, salve, salve. Tudo isso é uma palhaçada. Isso não é um patriotismo de verdade. Isso é uma caricatura, o patriotismo, né? Então... E aí, pessoal? Estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Estamos juntos aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai... Para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, estamos juntos. E aí... E aí